O jogo do ano para o Inter. É assim que está sendo tratado o confronto contra o Bragantino no próximo domingo, neste retorno da data FIFA. E isso não sou eu que estou falando, tá? Isto é os jogadores do Internacional, Comissão Técnica e a diretoria do clube. Isso porque elenco, comissão e diretoria tiveram uma breve reunião durante um treino do Internacional, justamente para mobilizar para esta partida. Afinal, faltam somente quatro jogos para o término da temporada 2023. Uma temporada que o Inter esteve tão próximo de ganhar um título da Copa Libertadores da América e está acabando de forma tão melancólica. Então, nessa conversa envolvendo todas as principais áreas do clube, como a gente pode dizer, diretoria, comissão e jogadores, a partida contra o Bragantino está sendo tratada como a partida do ano. O jogo do ano. Um jogo de dignidade. Nesse bate-papo, o técnico Eduardo Cudê frisou para os jogadores a importância de vencer o Bragantino no estádio Beira-Rio. Não somente pela dignidade, mas também porque o Inter venceu somente uma partida durante todo o mês de novembro. Foram quatro jogos e somente uma vitória contra o Cruzeiro fora de casa. O técnico do Inter também, neste rápido bate-papo com a diretoria e também com os jogadores, frisou que é necessário que o Inter volte a pontuar para afastar de vez qualquer risco de rebaixamento. E para isto, é necessário não somente fazer um bom jogo contra o Bragantino, mas vencer o Bragantino dentro do estádio Beira-Rio. O objetivo é pontuar logo, escapar de qualquer chance de rebaixamento, que hoje matematicamente tem e também já garantir a vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Então sim, a partida contra o Bragantino está sendo tratada como a partida do ano, o jogo do ano. E olha que nós estamos falando de uma temporada que teve mata-mata de Copa Libertadores da América. O objetivo é remobilizar o vestiário, motivar os jogadores para esta reta final de campeonato brasileiro. E nesse momento, portanto, além desse recado, também há essa sintonia entre jogadores, comissão e diretoria colorada. Tanto é que o Internacional, a diretoria do Inter, fez promoção para este jogo contra o Bragantino, para ter torcedor em massa no estádio, para apoiar o time, pois entende que é momento de mobilização. É fato que após a eliminação do Inter na Copa Libertadores da América, os ânimos do vestiário colorado acabaram caindo. Tá, goleou o Santos, venceu o Grenal, mas depois daquilo dali parece que o time morreu. Parece que o time, a não ser uma ou outra atuação, desaprendeu a jogar futebol. Não é mais aquele Inter que fez bonito, sim, na Copa Libertadores da América. Então o momento é este, o discurso é este. O discurso está alinhado, um discurso de mobilização, de reviravolta, de acabar o campeonato brasileiro da melhor maneira possível na condição atual. E agora, conforme o colega Lucas Dias, da Band, quem também pediu a palavra e mobilizou o vestiário colorado, foi o presidente Alessandro Barcelos. Nesta reunião com jogadores e comissão técnica, o presidente do Inter fez questão de dizer, para o atual elenco, de que eles estão recém começando um ciclo no Internacional. Que a história destes jogadores recém está começando no Inter. E que ele não tem dúvida que o atual elenco do Internacional, que os jogadores que chegaram neste ano, que estão iniciando este novo ciclo, brigarão, sim, por títulos na próxima temporada. Então o presidente do Inter fez questão de mobilizar os jogadores, mobilizar o vestiário e mostrar que sim, confia no grupo de atletas que ali está. Que embora não tenha conseguido conquistar um título neste ano, que ele tem total confiança de que estes jogadores brigarão novamente por títulos grandes e podem sim conquistar títulos grandes na próxima temporada ou nas próximas temporadas. Um discurso impactante, um discurso forte, um discurso mobilizador do gestor do Internacional. E aliás, cabe ressaltar que esse discurso não se resume somente ao vestiário. Ontem tivemos o lançamento oficial da campanha de Alessandro Barcelos no Bar Opinião e ele também falou publicamente sobre isto. Diz que confia na qualidade dos jogadores contratados na atual gestão, confia na qualidade dos jogadores que hoje estão no vestiário do Internacional e que é necessário manter esta base. É necessário manter estes jogadores que o Inter está no caminho certo. Que este grupo é capaz, sim, de conquistar títulos, de lutar sempre por títulos, como foi na Copa Libertadores deste ano. Então, neste momento, há, repito, esta mobilização muito grande para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Pela dignidade e também para acabar com qualquer preocupação em relação a rebaixamento, em relação à Copa Sul-Americana. E essa partida contra o Bragantino pode servir também como uma espécie de redenção nessa reta final para Pedro Henrique. Pedro Henrique, que fez um bom Campeonato Gaúcho, parecia que neste ano iria engrenar realmente com a camisa do Internacional. Já tinha feito um 2022 bom, mas parecia que iria engrenar, que seria titular absoluto. Mas as coisas acabaram mudando, o Pedro Henrique acabou caindo de rendimento, não conseguiu se firmar como titular e hoje é reserva do Internacional. Por que eu digo que esta partida pode ser da redenção, para Pedro Henrique tentar encerrar o ano de uma maneira boa, mudando a imagem que ele tem dado para o torcedor nos últimos meses? Porque como o Kudena vai poder contar com o Alapatrique, que está suspenso, Pedro Henrique será o substituto de Alapatrique. Só que aí resta uma dúvida. Tudo bem, vai substituir Alapatrique, mas como exatamente Pedro Henrique vai jogar? Vai jogar um pouco atrás dos atacantes ou vai jogar mais à frente, praticamente ao lado de Enervalência, auxiliando o atacante equatoriano? Esta é a dúvida neste momento. Se Pedro Henrique realmente vai jogar mais para trás, realmente mais para o meio campo, ou vai ser um jogador mais ofensivo, realmente auxiliando mais a Enervalência no ataque. Mas fato é, Pedro Henrique ganhará novamente uma chance de ouro, de começar como titular novamente com a camisa do Internacional, em uma partida que ganhou o clima de decisão, em uma partida que está com uma mobilização interna muito grande, que é esta sintonia muito grande entre jogadores, comissão e diretoria para esta nova virada de chave antes do final da temporada. Vamos ver se Pedro Henrique consegue mostrar novamente bom futebol. Bom futebol esse que, infelizmente, eu já venho falando disso alguns meses por aqui, Pedro Henrique não tem demonstrado mais, praticamente desde o campeonato gaúcho. Uma chance de ouro para o atacante do Internacional mostrar para a torcida que sim, merece mais chances na próxima temporada. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O presidente do Inter disse que não tem dúvida de que estes jogadores ainda lutarão novamente por grandes títulos e são capazes de conquistar grandes títulos. Tu tem essa mesma confiança nesses jogadores que hoje estão aqui no Internacional? Comenta por aqui. Tu acha que o Inter tem hoje, sim, time para novamente fazer uma grande campanha, como fez na Libertadores, e talvez beliscar um grande título? E quando eu falo grande título, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, até uma Copa Sul-Americana, que apesar de não ser uma Libertadores, é um título internacional. Tu acha que este elenco atual é capacitado para isso? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, ainda não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!